Música E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti, bem-vindos à minha cozinha. Hoje nós temos uma receita maravilhosa, uma receita saborosa que a criançada ama. Hoje nós vamos fazer o Hot Dog, um cachorro quente que é uma maravilha. Mas antes de iniciar a nossa receita, você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificação para receber as próximas receitas, deixe um comentário maravilhoso, uma sugestão de receita, uma opinião, uma crítica, que isso é muito importante para a gente, e nos sigam no Facebook, no Instagram e no TikTok, ok? Aí sim nós vamos começar a nossa receita. Então vamos aos nossos ingredientes. 1,5 kg de salsicha, 1 cebola picadinha, 200 ml de água, 200 gramas de bacon picadinho, 3 dentes de alho picadinho, meio pimentão verde picadinho, 400 gramas de tomate pelado, sal a gosto, 200 ml de azeite extra virgem, 2 colheres de sopa de páprica defumada, 2 latas de milho, estela d'oro, 2 sachês de molho pronto de hot dog, estela d'oro, mostarda e ketchup, estela d'oro. Então pessoal, uma panela ao fogo, vamos acrescentar nela, o nosso azeite, e já vamos colocar aqui, o nosso bacon picadinho, que ele vai dar um sabor, especial, em nossa receita. Então vamos deixar, fritando bem o nosso bacon, vamos dar uma mexida aqui, para absorver, esses sabores, vamos pegar uma colher aqui, vamos mexer aqui, para misturar com o azeite, agora vamos deixá-lo fritando aqui, quando ele estiver torradinho aqui, a gente já volta. Então vamos lá. Então pessoal, enquanto o nosso bacon, já está bem douradinho, nós já vamos acrescentar aqui, o nosso alho, olha aqui pessoal, já vamos acrescentar o alho, já para soltar, sabores, já vamos acrescentar também, a cebola, para ir refogando, aqui nós estamos utilizando, uma cebola, bem picadinho, porque, eu não quero pedaços, de cebola no molho, eu quero sabor, então aqui ó, vamos deixar dourando, bem aqui agora, transferindo sabores, e vamos continuar, a nossa receita. Então pessoal, vamos mexer, a nossa cebola, já reduziu bastante, já está bastante douradinha, ó, agora vamos acrescentar aqui, o nosso pimentão, também picadinho, vamos mexer, vamos deixar, transferir sabores, ó, dá um sabor, todo especial, vamos mexendo, um pouquinho, já podemos, colocar aqui, a nossa páprica, defumada, podemos mexer, também ó, aqui vai dar, sabor, a nossa receita, fora, né pessoal, que é uma explosão, de cores, a nossa receita, olha que maravilha, olha, que maravilha, aqui, já podemos, acrescentar, o nosso tomate pelado, que eu já ensinei, fazer aqui no, no canal, então nós vamos, estar colocando aqui, um tomate pelado, vamos, amaciando ele aqui, ó, nós vamos deixar, cozinhando, misturando, sabores, olha aqui pessoal, que maravilha, e não fica por aí, né pessoal, que é uma receita, maravilhosa, podemos colocar aqui, o nosso molho, aqui pessoal, uma dica para todos, nós estamos utilizando, produtos da Estela Doro, um molho pronto, para hot dog, ele dá um sabor, maravilhoso, da nossa receita, então, a nossa receita, totalmente, com produtos, de qualidade, aqui nós estamos, utilizando, dois sachês, da Estela Doro, ó, olha que maravilha, vamos misturando, vai soltar, sabores, que é uma maravilha, vamos aproveitar, aproveitar, o produto, olha, embalagem maravilhosa, prática, agora, nós vamos acrescentar, nosso milho, também, Estela Doro, olha pessoal, produto de qualidade, olha aí, então, vamos colocar, o milho, vamos misturar, aqui, o milho, eu já tirei, aquela água, da conserva, ok, olha aí, olha aí pessoal, vamos deixar, agora, cozinhando, esse molho, maravilhoso, vamos colocar, um pinguinho, de água, aqui, só para ajudar, no cozimento, porque, como nós estamos, trabalhando, com produtos, de qualidade, não é necessário, colocar, muita água, nós vamos colocando, conforme, for necessário, vamos deixar, levantar a fervura, aqui, o nosso molho, agora, para a gente, acrescentar, as salsichas, ok, então, vamos, tampar, a nossa panela, agora, e vamos deixar, começar a levantar a fervura, então, vamos lá, então pessoal, começou a levantar a fervura, vamos colocar, sal, sal, sal a gosto, nós vamos colocando, aos poucos, para a gente, ir acertando, o ponto do sal, da nossa receita, como nós estamos, trabalhando, com uma panela, de qualidade, uma panela, mineira, nós vamos, abaixar o fogo, aqui um pouquinho, um pouquinho, ó, porque é uma panela, de feira, então, ela, absorve bastante calor, então, vamos, provar, o ponto do sal, ó, podemos colocar, mais um salzinho, vamos misturar, novamente, esse molho, de tomate, de, de hot dog, da Estela Doro, dá um sabor, maravilhoso, a nossa receita, nossa receita, o nosso molho, ó, ele fica encorpado, olha aqui, que maravilha, hum, que maravilha, podemos colocar, agora, para ajudar, no cozimento, da salsicha, mais um pouquinho, de água, vamos misturar, vamos acrescentar, as nossas salsichas, agora, vamos colocando, as salsichas, aqui, eu já engenizei, todas elas, tá pessoal, lavadinhas, é outro produto, de qualidade, vamos dando, uma mexidinha, para, acomodando, todas elas, sabor do bacon, da páprica, da cebola, dá um sabor, todo especial, a nossa receita, olha, vamos mexer, mais um pouquinho, aqui, só para, acomodar, as salsichas, olha, olha, que maravilha, pessoal, agora, vamos deixar, aqui, cozinhando, uns 15 minutinhos, e aí, a gente volta, com a nossa receita, então, vamos lá, então, pessoal, passado 15 minutos, observem, que maravilha, nosso molho, de cachorro quente, observe, olha, olha aqui, olha que molho, maravilhoso, agora, a gente volta, montando, o nosso cachorro quente, e degustando, essa maravilha, então, vamos lá, então, pessoal, prato preparado, agora, vamos colocar, o nosso, ketchup, estelador, tradicional, em todos, os nossos cachorros quentes, ó, olha que maravilha, pessoal, vamos colocar, em todos eles, que cachorro quente, maravilhoso, ó, estelador, não pode faltar, sua mesa, olha, pessoal, agora, vamos colocar, uma mostarda, ó, estelador, ó, e agora, pessoal, é aquela melhor hora, a hora de, degustarmos, essa maravilhosa receita, esse cachorro quente, tradicional, caseiro, que é uma maravilha, então, vamos pegar, um cachorro quente, ó, olha, pessoal, ó, e vamos, degustar, essa maravilhosa, receita, hum, que, maravilha, que, produtos, de qualidade, estelador, uma maravilha, fica mais, essa dica, do Cozinhando Comorete, um tradicional, cachorro quente, e, bom, apetite, e aí, pessoal, o que acharam, da nossa receita, esse cachorro quente, ficou divino, ficou uma maravilha, ainda mais, utilizando os produtos, da Estela Doro, que é uma maravilha, fica mais, essa dica, do Cozinhando Comorete, e não se esqueçam, de curtir os nossos vídeos, você que não é, seguidor, inscreva-se no nosso canal, deixe um like, compartilhe, os nossos vídeos, assim, você estará nos ajudando, ao crescimento, desse canal, e nos sigam, no Facebook, no Instagram, e no TikTok, ok? Muito obrigado, até a próxima, tchau! Tchau!